Você já se imaginou diante de milhares de abelhas? É uma sensação única. Essa experiência eu tive no domingo, quando com o João Brito, estive lá na propriedade deles, no município de Jandaia. Colocamos a roupa certinha para poder retirar o mel. A adrenalina vai a mil. Você escutando as abelhas ali, e sabendo que acima de uma quantidade de picada, você pode morrer. Vai ver o que nós vamos fazer no domingo. Coloca a reportagem no ar. Vamos ver, é curiosa. Chegou o grande momento. Estamos aqui devidamente equipados para mexer com a abelha Europa, que não é uma missão tão simples. O João ainda não está totalmente equipado aqui, porque até chegar lá, né, João? Com certeza. Fala para mim, isso que você botou fogo aqui, cadê? O que é isso aqui? Isso aqui é um fole para poder fazer fumaça, para dar uma dominada nas abelhas, que sem essa fumaça a gente não consegue dominar as abelhas. Então vamos lá. Tudo pronto? Vamos partir para aqui. Célio, só coloca a sua roupa aí. Não, pode. O que nós vamos fazer? Todo esse aparato, olha lá, ele vai colocando a fumaça, porque a gente precisa ver se tem mel ou não. Então, se não tiver, cabe a gente procurar uma outra caixa aí. João, como é que chama cada parte dessa aí? Isso aqui chama castilho. Castilho. Castilho, é. Então você vai tirando, o mel está todo aí dentro. Está todo aqui. Quanto tempo faz que você não mexe nessa caixa? A caixa em torno de, a gente abre ela três ou quatro vezes no ano. Ah, essa aqui produz muito mais que a jatai, então. Olha só que espetáculo, rapaz. Olha aí, ó. A fumaça já deixa ela oriçada. Ah, lá embaixo também, João. É, porque a casa dela, a família dela é daqui para baixo. E daqui para cima é onde produz o mel, que você pode tirar, toda vez que você chegar aqui e tiver mel, pode tirar. E daqui para baixo você não pode mexer. É, não é uma missão tão simples de ser feita, até porque tem que estar com o equipamento devidamente adequado para não cometer irresponsabilidade. Olha, o momento que é descolado, entendeu? É como se fosse um pente, né? Olha lá, aí sobe. E pelo que o João adiantou para a gente, na verdade nós estamos sendo... Muito mel, muito mel, muito mel. Nossa, olha que coisa linda. É tudo mel, mesma coisa. Aqui é nas águas que eles falam. Nossa! Mais mel, né? Ah, nas águas sim, mais. É, porque menos. Gente, que sensação mais indescritível. Você consegue ouvir o barulho das abelhas? Você consegue... Tá, o que dá a garantia é que nós estamos... Dá aquela vazia sua ali que eu já vou dar um brinco. Opa, já começamos bem. Já começamos bem. Isso aqui, ó, nós já vamos garantir. Atenção você de casa. Se você quiser mel, fala comigo. Olha aqui, João. O que que é isso? Olha, para quem gosta de mel, você está vendo a retirada do mel no favo. Olha aqui, ó, Célio, mostra. Olha aqui que espetáculo. É uma preciosidade isso aqui, ó. Muita gente usa o mel para poder adoçar os alimentos e tal, né? Muita gente usa o mel como um remédio, né? Um anti-inflamatório natural. Tem a opção de propriedades aí. O própolis e tal. Eu não sei se você consegue ouvir. O própolis original é esse aqui, ó. Esse aqui é o própolis original. Isso é própolis? Essa cera preta aqui é o própolis. Que segundo os especialistas, é como se fosse uma proteção, né? Uma proteção natural da abelha. Agora o própolis, já ouvi estudos aí, principalmente o pessoal da Ásia, que estão curando até câncer de pele e outras... Olha lá, olha lá. Célio do céu. Ela se acomoda aqui, porque ela se sente ameaçada. Então, ela está tentando buscar mel para onde ela for, ela tem um pouco de reserva para poder passar. Ah, ela está fazendo a última refeição, como se fosse. É, não, a gente está pegando uma reserva. Minha coisa vai ser um carro, porque vai acabar a gasolina. Ela está entendendo isso. Olha, a sensação é indescritível. Você está perto do perigo. É uma mistura de medo com a admiração, com a beleza da coleta do mel que você está vendo. O local onde nós estamos e essa roupa que nos garante estar aqui. Não é uma missão tão simples, não. Mas o João faz isso há muitos anos e ele é merecedor de todo o nosso respeito. Está aí o João Brito. Ele é morador de Arapongas, mas no domingo foi com a gente lá em Jandaia para poder retirar o mel aí, ó. Ele faz com muita tranquilidade. Ele faz. Me confidenciou, não sei nem se eu posso falar isso aí, que às vezes ele faz até essa roupa especial aí, ó. Tamanha habilidade que ele tem, né. Mas nós fomos devidamente equipados. Isso não é louco, ó. A gente mostra aqui alguns casos de pessoas que morrem, né, porque é muita picada de abelha. Por isso a adrenalina, o medo, na verdade, na hora da reportagem ali, ó.